O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal se reunirá no próximo dia 20 com procuradores estaduais e representantes da Advocacia Geral da União para dar início a um projeto piloto de conciliação em processos que envolvam conflitos federativos. A repórter Carolina Chaves tem ao vivo mais informações. Boa noite Carolina. Boa noite William. O projeto visa manter contato permanente entre os estados que fazem parte do processo para resolver o conflito o mais rápido possível. A ideia surgiu por causa dos mais de 5 mil processos que tramitam na corte que envolvem entes da federação e a maioria deles tem temas complexos como a propriedade em áreas de fronteira. De acordo com o ministro, a maioria desses processos não precisariam chegar até o Supremo para serem solucionados porque poderiam ser resolvidos na própria administração pública. A ideia é envolver todos os estados, mas inicialmente serão examinadas as ações cíveis originárias do gabinete do ministro Gilmar Mendes, que envolvem 10 estados das regiões Norte e Centro-Oeste. William.